vamos lá galera bom dia tudo bem com você que está passeando aí pela internet bem-vindo ao canal do luiz gustavo peixeiro vou ensinar pra vocês como que faz alguma empresa diferenciada de sardinha não diferenciadas nada demais a sardinha está na época do defesa dela então agora a gente só tem que trabalhar com sardinha congelada obrigado pegar a sardinha e coloquei hoje eu sou obrigado pegar a sardinha e botar para descongelar para depois eu limpar nesse caso aqui o cliente pediu para só limpar e falar para ti o negócio é que você vai gostar esse parafuso é bom que essa outra porca é cair no sol não precisa não porque daqui a pouco ele apodeste então você está chegando aí na internet seja bem-vindo ao meu canal no gustavo peixeiro obrigado seu zé obrigado seu zé sensacional aí eu vou mostrar pra vocês como que são algumas limpezas diferentes de peixe em alguns formatos no caso aqui é só limpa né então na sardinha como é que eu limpo ela quero convidar você que aproveitar que está aí a se inscrever no canal comentar comenta aí se você está gostando do conteúdo comenta aí se você é da onde você está assistindo né onde você está vendo de que cidade você é tá bom e é deixa o seu like deixa o seu like porque o like ajuda muita gente a continuar fazendo os vídeos para você e também te pedir para você me seguir no tik tok no instagram nas outras redes sociais que eu quero mostrar para vocês aqui ó já tô fazendo mas agora vou detalhar né quando eu vou limpar a sardinha a pessoa pede assim só inteira tem várias formas que o pessoal da limpar já vi um monte de gente não tem várias vezes tem gente que limpa aqui a pega a faca aqui e puxa aqui aqui tira assim tira a cabeça só que essa dia fica assim né eu gosto de deixar a sardinha desse jeito assim ó eu vou limpar aqui escamar eu vou com o bico da faca corta aqui a parte da barriga trava a sardinha aqui ó na mão tava aqui na mão aqui e vou com a faca lá dentro e puxa para fora só isso já sai tudo já sai tudo de uma vez só guerra guerra e a parte da barriga e a sardinha fica inteirinha essa é uma das formas ou também dá para você limpar que é mais demoradinho que o pessoal faz aí você vai abrir aqui a guerra puxa aqui vai fazer um corte e vai limpar assim quando já tem costume parece que é rápido e o meu jeito que eu faço eu sempre faço escamo toda ela tira aí com a faca tira ali dentro e mantendo ela praticamente fechada eu acho que assim fica até mais bonito né ela continua fechada do que é assim não tá aí não continua fechada do que é assim ela ficando aberta e aí qual dos três jeito aí você acha que é mais mais legal qual das três técnicas aí você gostaria de você faz quando você limpa se você não limpa gostou de aprender a vez chegar em casa pega uma sardinha ganha um peixe a ideia desse canal é isso né mostrar pra vocês aí um pouco do nosso dia a dia hoje é sexta-feira eu tô aqui no jardim são manuel aqui em santos ó enquanto a gente conversava eu limpei mais de um quilo de sardinha deixa o like aí compartilha mostra pra galera aí vou fazer só mais um filetinho com pele aqui ó tá pronta a sardinha ó filé com pele tem curvina pra me limpar ainda mas eu vou montar isso aqui que é rapidinho ó a curvina é da moça pra mostrar primeiro ah mas é que a moça não está de noção vamos fazer uma pouquinho mais ó filé com pele bom dia moço eu queria ir criando expo eu eu cara tô eu eu peim des 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 mal des